Sabe uma das coisas mais legais que tem na vida da gente? Praticidade, que a gente não quer perder tempo, né Ana? De forma alguma, e a gente precisa resolver tudo o mais rápido possível, porque hoje tempo é correria, é dinheiro, então nós não podemos perder tempo. Então, você que vem aqui no Sua Marcas, já compra o seu carro aqui mesmo, tem a Mobi pra você proteger seu carro contra tudo, né Ana? Contra tudo, furto, roubo, fenômenos da natureza, e aqui você conta também com antimultas, estamos recorrendo multas e é só procurar a gente aqui. Aliás, gente, sabia que aqui tem, como é que é o negócio do carro? Que a gente vê no aplicativo do celular. Vê o rastreador completo, se você tiver alguma colisão, você vai ter carro reserva na sua proteção, e eu tô falando que o preço tá bom, viu gente? E o mais incrível, quem fechar com a gente essa semana, o primeiro boleto vai vir só pra setembro, você vai ter um prazo aí maravilhoso pra tá pagando o primeiro boleto. Então, o primeiro boleto de setembro, mas a minha proteção começa já. De imediato, você vai fazer o seu ali comigo agora, inclusive. E aí eu já saio daqui protegido. Já saio protegido na hora. Mas paga em setembro, primeira. Só em setembro, é qualidade, é preço, é mobilidade, é mob. Então vem pra cá, vem pro sua marcas, procura a Ana aqui na mob. Só chamar.